Música Equipa Alto Nível Institucional ao Coordenação Serviço Rolinha Ministerial Cire, colia com a progresso segurança Boa preparação, visita Papa Francisco Coordenador Geral Interino, equipa Alto Nível Institucional Boa visita Papa Francisco Tomás Cabral, representante Santa Ceia Timor-Leste Monsenhor Marco Esprigi, no Dom Versilio Cardial do Carmo da Silva Estebe, alá o encontro Coordenação do Ministro de Defesa Don Anciano do Rosário Gomes Pedro Clamar Fui No Ministro Interior Francisco da Costa Guterres Boa dihalo Linha Coordenação Serviço e a parte Segurança No Mosco Alia Conobar Progresso Serviço Preparação Segurança Conjunta No Mos Organiza Saranecer, Atualo Limpeza e Atacitolo Boa visita Papa Francisco Nianmai Timor-Leste No Mosco Alia Conobar Progresso Serviço e Atacitolo No Mosco Alia Conobar Progresso Serviço e Atacitolo Atualo Limpeza e Atacitolo Atu Monta Barricada Saraneia Atacitolo Sema Cato Ralo Então Atu Dengato Precisa Agora Iralareza Logística Igreja e Equipe Logística Governo ist Iralareza Logística Atua Tangura Aparece Atua Cato R conclusão Atuireza Polpo O ministro interior já tem parte de segurança e apoio de defesa e organiza a comunidade no Mosa Tujalo Segurança e Território Nacional durante visita a Papa Francisco e Timor-Leste. Além de parte da igreja, o governo ia dia 8, o fulanzuílo, se continua o encontro com a renação do ministro de defesa no ministro interior, onde apresenta Plano Segurança em Antônio. Antes, a delegação Papa Francisco e o Vaticano ralou na inspeção durante Lourão Rua para Fatem Sanolo e Adili, que se utiliza durante visita a Santo Padre e Mãe Timor-Leste. E a inspeção, a delegação Papa aprecia a preparação na parte da igreja ou no governo Timor-Leste ralou. No equipe russo, o governo atual a preparação máxima e a parte de segurança. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.